Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo eu vou trazer para vocês um unboxing, chegou aqui o microfone de lapela que eu comprei eu importei dos Estados Unidos via Chipito, até inclusive quem quer importar dos Estados Unidos vou deixar também na descrição desse vídeo. O primeiro vídeo que eu fiz, eu comprando na Chipito lá eu faço alguns procedimentos que é preciso para você importar e falo também na onde você tem que ter cadastro, como se cadastrar na Chipito, deixa eu tirar o fone de ouvido aqui que eu não estou usando, esqueci de tirar para gravar o vídeo, tá? Então é um procedimento bem simples, aí vocês verem os produtos que vocês querem comprar, aí vê se compensa, até porque também é um pouquinho salgadinho para você importar, porque tem que pagar frete e tal, aí dependendo do produto não compensa, dependendo do que você vai comprar já compensa então é importante você ver aí se vale a pena ou não. Então a caixa veio um pouquinho amassado aqui ó, reparem que ela veio, agora não sei se foi o Correios que amassou ou se já veio de lá desse jeito aqui. Por ser um produto pequeno e a caixa ser grande, imagino que não danificou o produto, tá? O microfone de lapela é bem pequeno. Então tá aqui que tem todos os endereços certinho, tá? 16 dólares e 48 centavos, incluindo com o preço do frete, tá? E tá aqui, vamos abrir então para ver. Beleza? Então vamos lá, eu precisando comprar um estilete urgente. Deixa eu ver aqui, tá a caixa, eu acho que essa caixa ela foi aberta pelos Correios, eu não sei que esses produtos que vêm de fora, é normal eles abrirem todos, mas alguns produtos que eu tô comprando eu venho notando que vem, todos tem vindo aberto. Eu não sei se eles abrem, porque que eles abrem, para ver se tem alguma coisa ilícita, ou se abrem para ver se, o que que é, para poder cobrar a taxa de, aquela taxa de importação, mas por essa, geralmente os produtos que eu comprei nos últimos meses, eles, veio tudo certinho. Repare aqui que a caixa ela veio, ela veio violada. Agora imagino que seja um procedimento deles, lá da alfândega, que eles fazem para poder, se alguém souber, escreve aí nos comentários, por gentileza, que isso daí eu realmente não sei. Olha só, então uma baita caixa dessa, e aqui também repare que o pacote, pelo jeito ele veio aberto aqui ó. Quer dizer, pelo jeito abriram o pacote para ver se não tinha nada. Mas eu imagino que seja, que eles abrem, tem para mim, que eles abrem para ver se não tem alguma coisa ilícita, como drogas. Eu acho que nem é tanto por causa da questão de, de, de taxação. Então está aqui ó, ele vem com uma presa em linha. Vamos ver como é que usa isso aqui. Ah, está aqui. Reparem. Opa. Olha. Vamos ver como que ficaria aqui na. Bom, se for bom, já vou gravar uns vídeos com ele já. Olha só. Ah, bicho velho. USB. Tá. Eu acho bem mais prático USB, porque é o P2. Mas cada um tem sua. Seu gosto aí, né. Não sei porque eu tenho mais confiança quando os cabos são USB do que P2, assim, quando o assunto é áudio. E vamos testar aqui. Eu vou dar um pause no vídeo, para eu poder colocar ele. Quero ver como que vai ser a instalação também. Tá. Beleza. Deixa eu dar um, aqui, um parar aqui no vídeo. Então tá, beleza pessoal. Eu estou gravando aqui o meu desktop, porque eu quero mostrar para vocês exatamente quando eu plugar no USB, como é que ele vai, porque ele vai aparecer, se vai aparecer instalando, ou se eu vou precisar instalar alguns drivers. Eu imagino que ele vá instalar automaticamente, né. Esses produtos plug and play que a gente compra hoje, você simplesmente coloca ali e ele funciona. É o caso do meu microfone que eu estou usando agora, que é esse daqui, o C1U. Ah, deixa eu mostrar para vocês aqui. Espero que não dê. E esse microfone aqui, ó. Não sei se vai aparecer aí. Deixa eu ver. Deixa eu puxar um pouco mais aqui. No caso desse microfone, então, ele... Eu só pluguei ele e ele já começou a funcionar. Espero que ele não pare de funcionar aqui. Tá, então vamos lá. Vamos colocar aqui. Vamos achar uma porta USB aqui que esteja disponível. Colocando ele para trás. Então deixa eu colocar aqui. Beleza. Inseri. Acabei de inserir. Repare que ele apareceu. Ele é configurando o dispositivo. Apareceu aqui embaixo aqui. Próximo ao meu relógio do sistema. Estamos configurando AK-5371. Vamos ver o que ele vai aparecer aqui se eu... O dispositivo está pronto. Tá, esse aqui é AK-5371. Tá, então imagino eu que já esteja... Fumegando. Então, vamos dar um outro pause aqui. Tá. Aqui não tem muita coisa também para... Vamos dar um outro pause aqui. É esse daqui, esse cara aqui. Tá, remover o dispositivo. Não quero remover porque eu acabei de instalar, né. Então vou parar ele. E agora vou tentar colocar a câmera... Com este microfone para ouvir o som dele. Então vamos lá. É isso aí pessoal. Bom, se tudo correu bem... Vocês já estão ouvindo a minha voz aqui com o microfone de lapela. Se tudo correu certinho. Tá, que é o... Esse microfone é o AK-5371. Se tudo correu bem, então vamos ver. Tá. Aqui no meu software da webcam... Deixa eu ver se... Ah, eu não consigo alterar. Eu só vou conseguir alterar se eu parar a gravação. Então eu vou parar e começar a gravar com o microfone para vocês terem uma ideia de como é. Então eu parei. Tá. Agora vocês estão ouvindo neste aqui, ó. Neste microfone aqui. Que é o C1U. Tá. Esse microfone também é muito bom. É com ele que eu gravo os meus vídeos atualmente. Tá. Porém, ele é um microfone grande. Tá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Ele é um microfone muito grande. Então, é... Quando eu não consigo ficar segurando, eu tenho que gravar um pouco de longe. Que perde um pouquinho a qualidade do áudio, tá. E se o som desse microfone aqui ficar bom, eu vou, a partir de agora, começar a gravar com ele alguns vídeos. Beleza. Então eu vou dar um pause e vou voltar para esse microfone agora. Então vamos lá. Tá. A partir de agora, vocês estão ouvindo este microfone. Tá. Engraçado que eu só vou saber depois que eu for editar o vídeo. Porque eu não estou nem sei como que está. Vamos ver. Não vou dar nenhum feedback agora. Se é bom, se é ruim. Tá. Depois eu faço um review aí. Para contar para vocês se eu gostei, se eu não gostei. Tá. Por enquanto. Então vocês estão ouvindo o som desse. Eu não sei ainda como está. Só na expectativa aqui, né. Vocês já sabem, né. Então só na expectativa aqui. Espero que seja bom. Espero que eu consiga utilizar ele para fazer minhas futuras gravações aí. Então vocês já tiveram comparação mais ou menos com outro microfone aqui. Como que é. Tá. Então é isso aí. Tá. Vamos torcer que tudo esteja certinho. Vamos ficando por aqui. Então espero que tenham gostado aí do unboxing. Tá. Qualquer dúvida. Deixe aí nos comentários. Escreva aí. Sobre a importação. Vou deixar os links na descrição. Se você quiser saber como que é. Se você nunca importou dos Estados Unidos. Quer saber como que importa. Vai ter mais informações na descrição do vídeo também. Tá. E o primeiro vídeo que eu gravei comprando esse microfone. Eu gravei um vídeo comprando. Fui lá na loja. Tudo. Comprei na Amazon. Comprei na Amazon dos Estados Unidos. Aí da Amazon. Pedir para enviar para a Chipito. Daí a Chipito quando chega lá eles pegam me avisam. Daí eu vou lá e peço para enviar para mim. O processo é basicamente isso. Sabe. É. Então. Eu já fiz um tutorial também. É. Escrito. Tá. Sobre isso. Mostrando aí para vocês. Caso vocês se interessam a comprar outros. Outros. É. Comprar alguns produtos de lá. Que pode sair mais em conta que comprar aqui no Brasil. Tá. Ou às vezes. Pode sair mais em conta também que comprar em sites da China. Tá. É. Às vezes tem alguns produtos que você encontra nos Estados Unidos. Encontra na China também. Por exemplo. Mas é isso então. Vamos ficando por aqui. Se você gostou do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like aí para compartilhar. Tá. E escreva nos comentários caso surja alguma dúvida aí. Vamos ficando por aqui então. E até o próximo. Até o próximo vídeo. Beijo do nego. Tchau.